O homem está na sua casa, no seu marcado, com seus coisinhos e os olhos, com seus coisinhos, 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 em uma vida normal. E dá um momento, durante a madrugada, adentra uma pessoa acompanhada de outra, desconhecida, invadindo o lar, sequestrando, matando o próprio filho dela. E vejam, essa pessoa que invadiu o lar é o pai da criança, que retorna lá de Bento Gonçalves, cinco horas de viagem, de madrugada, entra na casa e mata de forma estrangulada o próprio filho da rea Alexandra. Imaginemos, ainda que rapidamente, essa cena. Qual seria a reação da dona Alexandra? Qual seria a reação de uma mãe? Por isso que eu digo que a resposta para as perguntas, muitas vezes, está nas coisas mais simples. Nós, com a responsabilidade de membros do Ministério Público, fizemos uma investigação profunda, exaustiva e de muita qualidade desde o início do processo. Para cada tese que a defesa trazia, que a ré trazia, o Ministério Público devolvia com o antídoto, aniquilava essa tese e fazia, forçava a defesa a buscar outra tese para tentar encorrer em erro, levar em erro as pessoas que futuramente iriam apreciar o julgamento. Percebam, senhoras e senhores, fosse verdadeira essa versão trazida pela rea, teria ela gritado, suplicado pela vida do filho. E momento algum teria ela consentido em colocar o próprio cadáver do próprio filho, fruto do ventre dela, dentro de uma caixa de papelão que servia para lixo, que servia para desprezo de coisas na casa do vizinho, que ela sabia que ninguém mais morava. Teria ela chamado, a polícia, teria ela chamado, a SAMU. Renato, por aí, eu pergunto, bota para nós ali, por favor, bota para nós ali, por favor, a imagem daquele PDF, que mostra exatamente o mapa que existia, mostra o mapa que existia, mostra o mapa que existia entre a questão da SAMU, entre a questão da SAMU, a distância da SAMU para a casa dela. 23. 23. Página 23 do PDF. É o Ministério Público, galera. É o Ministério Público aí. Não vai enxergar, né? Alexandre Salete do Pocês, que existia, nessa casa, tivesse realmente o filho dela sido assassinado pelo pai da criança, bastaria que ela andasse, volta, bastaria que ela andasse, poucos metros, aproximadamente, 500 metros, para chegar no hospital ou na SAMU. É essa, exatamente essa, a atitude que a mãe, zelosa, teria tomada. Porém, resolve o que fazer, Alexandra? Resolve ela, então, silenciar e trazer aqui, perante a comunidade de Planalto, uma versão completamente dissociada da realidade, de que o pai ia ameaçou para que não contasse para o menino. Várias perguntas ficaram de forma contraditoriamente respondidas de forma errada. Percebam, naquela noite, e agora eu vou contar a verdade, naquela noite, Alexandra estava em casa. E ela aproveitou uma noite em que o Delaire, que posava um dia sim, um dia não, não estaria justamente para matar o filho daquela noite. Isso já demonstra o quê? A premeditação de Alexandra. A premeditação de Alexandra. Delaire posava um dia sim, um dia não, na casa de Alexandra. O que acontece de quinta para sexta, Alexandra vem se aborrecendo, vem se aborrecendo com o uso excessivo do celular do menino Rafael. Lembremos, estávamos na pandemia, fazia cerca de dois meses que as aulas haviam sido suspensas. Rafael e Anderson estavam cotidianamente usando o seu celular. Rafael costumava jogar o joguinho Free Fire, em que ele tinha que falar e gritar com amiguinhos. Anderson, como dito ontem, no seu depoimento, não costumava jogar. Rafael estava, apesar de ser um homem extremamente comportado, no seio familiar já desafiando a sua mãe. E isso estava lhe incomodando, porque a mãe queria exercer sobre o seu filho um sentimento de dominação. Dominação que para ela era mais fácil exercer sobre Anderson, que era o filho predileto dela. Nós podemos acompanhar durante todo o julgamento um único momento em que Alexandra, de forma espontânea, chorou copiosamente. Qual é esse momento? O momento em que Anderson chega no plenário para depois, em que Alexandra se abraça nele e chora copiosamente, chorar com o meu pai, e que vinha um laço. Agora, todo momento em que ela fala de Rafael, todo momento em que ela lembra do menino Rafael, o filho mais novo, ela de forma alguma consegue derramar uma lágrima sincera. E isso foi perceptível. Várias pessoas perceberam aqui de telespectador também. E Alexandra não vê só vítima no menino Rafael. Alexandra vitimou, como disse, a análise da sociedade. Alexandra vitimou também o próprio irmão do Rafael, o Anderson, que, além de perder o próprio irmão, teve que ser exposto de uma forma absurda ao longo desse processo, na tentativa desesperada de inocentar ilicitamente a própria mãe. Expôs a mãe da Alexandra, pessoa simples. Espôs o irmão, o Alberto, trabalhador. Os que tiveram que vir aqui e trazer versões mentirosas, mas a gente sabe disso, ficou muito claro. Nós temos depois ali todos os depoimentos e vídeos espontâneos gravados por eles, inclusive para a imprensa, que mostram que naquela noite não ouviram nada. Poucos barulhos, ruídos, típicos, inclusive, do crime praticado por Alexandra. O que a Alexandra fez naquela noite? Ela foi, na tarde, possivelmente da quinta-feira, até a casa do Jean, que era na frente. O Jean é o irmão dela, uma pessoa esquizofrênica. Pegou os medicamentos de azepam, isso já mostra a premeditação dela. que a Alexandra trouxe para sua casa. Naquela noite, a Alexandra resolve assistir alguns filmes que demonstram que... Vem aqui comigo, por favor. Vem aqui, eu estou fazendo aí a...